Música Opa, fantástico de volta ao canal, FIFA Trade Channel, FIFA 21 na área, para mais um vídeo fantástico aqui Então pessoal, sabendo aqui que tem vários jogadores, tá, no Snipe, saindo aí, tá Aqui também tem, tá, mas tá escasso aqui no mercado, tá 30 mil coins aqui o mínimo, tá Ó, interessante, interessante, nós temos aqui, qualquer um, no mínimo aqui, tem um aqui de 12 mil, 10 mil, deixa eu ver aqui 11, ó lá, opa, 10, tá vendo, e tá caindo, tá pessoal, tá caindo Aqui você consegue fazer um filtro e encontrar 8,4 aqui, numa faixa aqui de 12 mil, 11 mil E ele tá valendo uns 14 mil aí no mínimo, tá Um exemplo legal aqui de Snipe, eu vou dar algumas ideias, tá Aí você faz aí, usa o mesmo raciocínio, tá, e tenta fazer O Lacazette aqui, você encontra até 19, vou até mostrar pra vocês aqui, ó Olha só que interessante, tá O preço está oscilando, porque ele tá subindo ou descendo, depende do momento, tá Então, ó lá, 15 mil e 500, vendendo a 19 E aí, já vendemos e subiu algumas coins ali Vou mostrar a venda dele aqui, ó Olha só que perfeito, tá vendo, ó, 19, tá Ó, nós podemos fazer a mesma coisa nesse filtro aqui Então a gente vai no Lacazette, vamos ver quanto que ele tá neste momento Você vai ter que acompanhar o mercado, tá Ele não tá um valor fixo, então 16 não tem Então 16, um Lacazette, 8, 5 já não tem Vamos ver 17, ó, 17 tem, porque tem 3 aqui 2 são 16 e 500, perfeito 16 não tem, 16 não tem Então é o nosso, que se nós comprarmos aqui a 3, a 14 Nós estaremos no lucro Então é isso que nós faremos Porque dá pra comprar mais barato possível 12, 11, 10 e pouco, você consegue comprar Eu comprei um aqui por 13 e a gente já pode lançar a 16 aqui Pra buscar uma venda agora, neste exato momento Os 8, 4 também estão saindo muito bem, tá Ah, 12 mil, mas ele tá 13, 13 e pouco agora Um 8, 4 não vai se manter nunca abaixo aí de 13, né Ou aí 14 mil, beleza Neste momento ele tá nessa faixa Porém ele não vai se manter Então eu já tô pegando alguns aqui A título ou de investimento Ou até mesmo de Snipe Comprar e já vender Pra fazer um lucro pontual, tá Então aqui ó, já dei algum lance Eu já dispenso ele Eu quero vender 12, eu vendo a 14 Sempre uma diferença de 2 mil coins aqui, beleza Jovetic, isso daqui é a mesma coisa 10, tava vendendo a 12 Agora ele deu uma caída Mas eu vou manter Não pra vender agora Mas talvez até a noite Aí a gente consegue vender, tá bom Então a gente já consegue fazer alguns Algumas coins, algumas moedas aqui Entrei aqui num lugar que não deveria Já saí Ah, isso aí do Youth Mate Entramos aqui novamente Eu convido vocês Enquanto a gente entra Deixa aquele like maroto Pode ser ou não Deixa aquele like Com certeza você vai receber as próximas dicas aqui Facilmente, tá FIFA 22 chegando Vamos firmes e fortes ali Então vamos entrar aqui novamente Nas transferências Vamos ver lance aqui Se tá bom também de vencer no lance E tá, olha só que interessante Maripan 184 também Ou 12, 12, 12 Vencendo esse aqui O mais barato Você consegue comprar até mais barato Tá, 11 Olha lá, tem 11,500 aqui Tá, meu É um 8,4 Ele não vai se manter aqui Então eu já posso dar um lance Lógico que nas próximas semanas aí Ou nos próximos dias Ele vai cair bem Você vai encontrar por 10,500 No compre, né Então vamos aproveitando aqui Dá pra dar um lance aqui E não duvido nada que dê pra vencer Tá, se eu vencer Eu já dobro Já coloco 13 e pouco Já consigo vender Tá, mesma coisa aqui 13,250 Tô no lucro Ou 13,500 Tô no lucro Pessoal Marquezine Show de bola Tá, o mínimo dele aqui Tem um lance legal O mínimo dele tava 1,800 Farei aqui um filtro Só pra mostrar pra vocês aqui Então vamos fazer dele aqui, ó Vamos ver aqui, ó Vamos ver se eu consigo encontrar ele aqui É... Como que era lá? É... Deixa eu ver aqui Putz, agora não vou conseguir encontrar Deixa eu voltar lá Deixa eu dar uma olhada aqui Deixa eu dar uma olhada aqui Rapidamente, tá Deixa eu ver o nome dele certinho aqui Marquei com CH Lógico, né Então vamos voltar lá Vamos voltar lá Ó, olha que interessante, hein Tem um filtro na Argentina pra fazer Mas eu vou fazer por aqui mesmo, ó Agora vai, hein Marquezine Isso Deixa eu ver 1,200 não tem 1,500 Ó, tá vendo, ó A gente venceu aquele lá, ó 1,800 não tem 1,900 e 2 Olha só Ó, danado, hein Show de bola Quanto que ele tá Vamos tentar achar Ó, 3 mil 3 mil coins 3 mil Ouro ainda, hein Ó, 1,800 Né Tá 3 mil agora, ó Mais um lance de 1,800 Então vocês podem ver que tá valorizado aqui Tá bom Então no mínimo aqui, ó Já, você viu aquele lá que já vendeu? Opa, subiu coins ali Deixa eu ver, ó Já vendeu um aqui, hein Deixa eu dar uma olhada, ó Posso dar lance aqui, tá Ele estava 1,800, tá Mas ele já deu uma ligeira subida Quase dobrando ali Ó, já vendeu esse aqui, ó 3,300 Portanto eu posso já vender o meu Por 3 mil Eu já tô no lucro, tá 3 mil aqui, ó Ó, 2,800 Posso pegar e vender, tá Deixa eu ver 3,200 nele aqui Ó, vou comprar esse aqui, ó Por quê? Os caras tão vencendo no lance 1,800 E já lançando, tá Ele não estava esse valor Então eu vou vender aqui, pessoal Ó, 3,300 3,100 Vamos tentar lançar 3,100 esse aqui Ó, 3,100 O ideal aqui, pessoal É comprar mais barato É um ouro comum Então você consegue encontrar 400, 500, 600 aí Tá bom 6, 7, 8, 9, 10, 11 Tudo bem Mas aqui você consegue comprar mais barato, tá Só foi, ó Já, ó O cara levou esse aqui, ó Tá Então pra você ver que tá realmente Interessante esse aqui, ó 3 mil Ó, caiu um de 3 mil aqui Perfeito Já vou lançar o meu lá Só pra vocês verem Ó, vendeu mais 2, hein 1, mais 2 1 que eu já tinha mostrado mais 2, ó Ah, o tamanho, esquece Vamos tirar esse aqui Ó, Lacazette Vendeu aquele de 16, ó Perfeito, não 13 Já vendeu 16 Eu acho que eu devo ter até um aqui Comprado a 14 no lance, né Acho que não Ah, tem, ó Olha só 14, 500 Tá Tá vendo isso aqui, pessoal? Ó, 600 500 É outro, tá Eu já entro nele aí Ó, já vou entrar logo, vai Ó, tem um lance de 300 Deixa eu ver quanto que ele tá lá embaixo, hein Compre 6 O mais barato 6, 5, 900 5, 900 Pessoal 5 e 900 Deixa eu ver se tem lance aqui Ó, tão dando lance de 300 Ó, subiu mais coisa ali, hein Ó, mais lance aqui Ó, mano Acho que dá pra vender Ó, olha só 600 E o outro 500 E o outro 500 Perfeito, né, mano? Perfeito, né? Ó, 3 mil esse aqui Já deu pra vencer Esse aqui eu peguei por 11 Vou lançar 13 Teste que eu tô fazendo Ó, já vencemos mais esses aqui Legal, né, pessoal? Ó, aqui tá escasso, ó 28, 30 mil Não tem Não tem, perfeito Mesma coisa esse aqui Tá bom, ó O que mais? Ó, o marquisinho, ó Levaram Perfeito Vamos ver se tem mais Ó, olha só Aquele jogador lá, né? Deixa eu ver aqui Ó, ele mesmo Estudiantes Ó, ele mesmo, hein Ó lá, ó Quanto que foi ali, ó 2,200 aqui, ó E tá subindo Tá vendendo Deixa eu ver aqui Ó, já lan... Ah, mano Compraram por 5,900 Vocês viram por quanto Eu venci o lance lá? Já vou lançar aqui, tá? Ah, tiraram esse aqui Tudo bem Sem problemas Devo levar esse aqui Esse eu vou dar um lance aqui Vou pegar aqueles lá Olha só Vamos pegar aqui, ó Vamos tirar um print Um print aqui Ó, já vou jogar pra lá Vamos tentar já lançar Mano, vendeu os 5,600 Vamos lançar o nosso Tá? Já vou lançar ele aqui, ó Pra vocês verem, ó Vamos lançar aqui, ó Ó, seiscentos e cinquenta Eu comprei Vou lançar aqui, ó Cinco e cem Tudo bem? Cinco e cem E o outro eu vou lançar cinco Porque eu comprei mais barato É ou não é? Acho que é isso, né? Comprei mais barato Então, ó Os 5,400 Ah, se não vender eu baixo Tá? Mas ele vende Ele vende Ele vende O que mais? Lacazete, ó Quatorze, quinze Dezesseis vendendo É... Eu só vou dar uma olhada Pra ver se Tivemos mais uma venda Teve, então Vamos ver o que que foi Vamos ver o que que foi Ah, o Marquesinho Já vendeu Perfeito Perfeito, tá? Perfeito, tá? Ó, dezesseis Dezesseis Dezesseis, né, mano? Vamos lançar dezesseis O laca Dezesseis Eu lancei um monte Dezenove Um monte, não? Uns quatro Cinco Dezenove Dezoito Vou lançar Esse aqui, ó Quatorze, quinze Dezesseis E quinhentos Tá bom? É um oito Cinco A tendência dele É cair mesmo Então vamos aproveitar O momento agora Tá? Esse daqui eu já vou lançar Quatorze Não é o preço, tá? Mas eu já vou lançar Que é o preço Que eu quero atingir Tá? Uma diferença de Dois mil coins Isso aqui Então, ó Já vamos lançando aqui Tem outras opções, tá, pessoal? Já vou tentar passar aqui Pra vocês rapidamente Ó, onze, setecentos Deveria ter lançado Mais barato Esse aqui, ó Ó, onze, doze, treze Setecentos e cinquenta Ótimo Show de bola O que mais? Ó, onze, doze, treze, quinhentos Tá bom? Sempre uma diferença De dois mil aqui Mais um Ó, pronto Treze, duzentos e cinquenta Já vai ser muito satisfatório Esse aqui, treze, né? O que mais? Ah, esse aqui Tava três mil, né? Então, ó Três mil Tava três e duzentos Na verdade Mas eu vou lançar Três mil aqui Deixa eu aprender Ver as coins Subindo bem bonitinho ali, né? Três ali Tem mais algum Que a gente tá vencendo aqui? Ah, não Tiraram aqui, né? Dez Ah, subiu o coin Já vendeu, perfeito Porque não tiraram aqui Então, já vendeu lá É ou não é? Ó, ó Vamos ver o que foi, né? Acho que é marquezinho Seis, sete, oito, nove Acho que é isso Ele mesmo, ó Tá vendo, ó Muito bem Muito bem Tá Vamos fazer o seguinte aqui, ó Vamos dar uma olhada aqui Pra ver outro que tá saindo demais aqui, ó Então, preste atenção, ó Tá, jota Esse daqui Oito cinco, tá? Oito cinco dele aqui Então, a gente vai dar uma olhada aqui Tá saindo demais Então, a tendência dele é cair um pouquinho de preço Vocês podem ver que já caiu um pouco aqui Já tá nos Quatorze Treze, ó Saiu um treze aqui Saiu doze aqui Eu já compro, hein? Deixa eu ver quinze Quinze e trinta e oito minutos Não, já tá banalizado Quatorze, setecentos e cinquenta Ó, tá vendo, ó Quatorze, setecentos e cinquenta Vendendo perfeito Tá no cinquenta e nove Tá vendendo, tá? De, ó Pronto Olha só, meus amigos Onze e quinhentos, tá? Dá uma olhada, mano Dá uma olhada Porque dá pra sniper bem aqui esses jogadores, tá? Depois dessa leva aí Ele vai voltar pro preço dele lá em cima, hein? Então, quem quiser já fazer coins agora Comprar e já vender, dá Ou quem quiser já comprar Segurar um pouquinho, ó Os onze mil coins Doze ali no máximo, né? É interessante, tá? Ele vai subir Eu já faço, é... Compre e venda rapidamente aqui Vocês podem ver que ele tá quatorze Quase, quase, quase É... Quinze mil aqui Por enquanto, tá? Nesse momento Opa, quatorze Não vou pegar, tá? Quatorze não vou pegar Mas o ideal aqui Opa, agora Treze, quatorze Mano, tá barato, tá? Eu vou pegar Mas, é... Possivelmente eu não venda rapidamente ele aqui Mas tá num bom preço Então, ó Treze, quatorze Quinze, duzentos e cinquenta É o preço que eu quero já vender, tá? Aí eu faço um filtro legal aqui De quinze, duzentos e cinquenta Pra ver quantas unidades nós temos, tá? Então tá nos trinta e sete minutos Então eu vou vender Consigo vender o meu lá Tá bom? Consigo vender Demora um pouquinho Não é de imediato Mas, dá pra vender Opa, ó Treze... Vou pegar mais um Vou pegar mais um E já vamos lançar aqui também O ideal é vocês tentarem pegar onze e pouco Doze, né? É o ideal Ó Treze, quatorze Quinze, duzentos e cinquenta Ele vende, tá? Total naturalidade Neste momento Lógico que ele tá Em queda aí Neste momento, tá? Mas a gente consegue lá É... Algumas opções aqui É... Lacazette Já passamos Maripan Tem um que é o oito três Aqui que também tá saindo bastante Algumas opções Só ideias, tá? É... Vamos ver aqui, ó Isso Esse daqui é um pouco mais baratinho Mas é um oito três Treze... Ó Tá vendo? Treze mil Ele sai onze e pouco Deixa eu ver Treze, duzentos e cinquenta Ó Olha lá Treze, duzentos e cinquenta Ó Doze, treze, quatorze Seria quatorze Sessão cinquenta A venda dele aqui Então tá no meio termo Eu não compro, tá? Se eu pudesse aqui Deixa eu ver aqui Ainda não vendeu ele, né? Então Treze, duzentos e cinquenta Treze, quinhentos Ó Doze Olha, mano Se tiver aqui Doze, treze É Tem que ver Deixa eu ver quantos quatorze tem Ó Quatorze aos trinta minutos Tá legal Ó O doze já foi, né? O doze já Foi embora Em onze Saindo onze aqui Dá pra comprar, viu, pessoal? Deixa eu ver se tem lance aqui Esse daqui tem saído bastante, tá? Se sair onze e pouco Eu já compro aqui Que já dá pra vender lá Subiu coins? Vamos dar uma olhada Opa Será que vendeu aqui? Acho que Deixa eu ver Marquezinho O que foi que subiu Quando eles tiraram Meu lance Então Acho que foi isso, né? Um já venci Ó Dez e pouco Ah, tiraram o lance aqui, ó Dez, onze Ah, vou deixar, tá? Onze já não vou Esse aqui, ó Vou dar um lance nele aqui Mais treze minutos Demora um pouquinho, tá? Deixa eu ver aqui, ó Ó E não tem mais barato Não sei porque ainda não vendeu O meu lá em cinco mil Deve vender, hein? Demora um pouquinho Mas Vendendo lá, pessoal O lanço no Grupo lá pra vocês, tá? O grupo tá na descrição Perfeito? Vamos tentar fazer isso aqui Cês viram que eu comprei Abaixo de seiscentos e cinquenta, né, mano? Abaixo de seiscentos e cinquenta Deixa eu ver o Lacazette aqui Como é que tá Se tiver mais barato Eu vou comprar Pra tentar lançar a noite aqui Dezesseis Quantos tem? Ó Tem um só Perfeito Eu tenho o meu lançado A dezesseis e quinhentos Não é isso? Deixa eu ver quantos tem Ah, nem tem Praticamente nem tem Logo lança o meu Logo vende o meu lá Ó Dez e pouco Hum Muito bom Muito bom Vamos ver aqui Opa Ah, não tem Beleza Saiu três e pouco Eu compro, hein, mano Que ele tá quanto aqui, ó Quinze, né? Ele tá dezesseis Então Eu compro Saindo abaixo aqui, ó Doze e pouco Treze Tô comprando, hein? E ele vende, tá, pessoal? É isso daí Não vou estender muito A ideia foi passada Tentei vocês aí Questão de agora Snipe dos informes, tá? Atenção naqueles ouro lá Que eu mostrei Tá bom? Vou só recapitular aqui pra vocês Vocês terem uma ideia Quais são, tá? Então vou lá na frente Vamos lá no finalzinho Vamos lá no finalzinho Esses aqui, ó Pessoal, ó Tá vendo, ó Cinco e pouco lancei, ó Comprei Seiscentos e cinquenta Seiscentos e cinquenta, tá? E o outro Quinhentos e cinquenta Não mais que isso, tá? E tô na expectativa de vender aqui O quanto antes Beleza? Vendeu Lanço pra vocês No grupo ou no Twitter Então me sigam no Twitter Me sigam nos grupos Aí tá tudo na descrição Deste vídeo Aquele abraço